E hoje eu vou dar carona, eu vou ser um motorista particular, na verdade, de um prodígio da internet ou descabelado, Christian Figueiredo! E aí, meus loucões loucões do Brasil, tudo bem com vocês? E aí, mano? Tudo bom? Beleza, velho. Como é que vai? Tranquilão? Bem-vindo a... Vou botar o seu Instagram aí. Vamos que vamos! Cara, a gente vem no Curiosidades Suas, né? Você fazia crochê. Crochê e tricô. Tricô? Tricô. Cara, tem diferença? Crochê e tricô. Nunca falei isso pra ninguém. Então a gente trouxe aí um pra você. Mentira! Aqui ninguém dá ponto sem nomes. Você podia fazer uma coisa pra gente? Posso. Não, faz uns 5 anos que eu não faço, mas vamos lá. Então, como você aprendeu isso? Você fazia onde? Eu fazia na escola, cara. Ó, ó lá. Aí você tem que fazer os pontos na... Ó lá. Puxa. Aí você vai fazendo. Depende do tamanho. Por exemplo, se você quer fazer uma coisa muito grande, você bota ponto até aqui. Uma ponta saborosa, grande. Bom, assim como você tem um canal no YouTube que você responde perguntas da galera, nós também aqui do CQC criamos agora perguntas pra você, que a galera do CQC mesmo vai fazer perguntas pra você. A primeira pergunta é do Maurício Meireles, que ele pergunta o seguinte. Onde você corta o seu cabelo? Tinha corte pra homem? É a pergunta dele? É. Tinha corte pra homem, cara. O Lucas Salles tem a seguinte pergunta. Como você faz pra pegar outras minas já que você namora? Porque ele tá quase casando também e ele tá meio curioso com isso, entendeu? É uma preocupação. Ele já tá pensando em pular cerca já? Já, já tá pensando. É foda, né? Galera, vocês têm mais menina atrás, cara. Menina mais velha. É. Falo pra ele que tem que ser muito bem planejado, né? Ó, Lucas. Tem que planejar bem essa puladinha de cerca. O Dan Stuber também tem uma pergunta. Putz. O que é YouTube? Aí ficamos sabendo uma notícia que você quase pegou um travéco. Como é que é isso? Eu era um menino virgem, novinho, que se necessitava, né? De fazer o ato, né? Certo. Eu tava cansado dos cinco contra um. E aí, numa esquina que eu passava com meu pai quase todo dia, tinha mulheres. E eu achava que era uma mulher. E eu peguei uns 50 reais, achei que era o suficiente. E eu fui até o lugar que estavam essas mulheres. Você tinha correndo? E eu fui andando, eu sempre passava de carro. Eu tinha 13 por 14. Chegando lá, do outro lado da rua, eu comecei a olhar pra essas mulheres. São meio grandes. Eu passava com o carro rápido, não via direito. E eu fiquei encarando, 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 encarando. Mas não sabia, não tinha noção do que era travéco, o que não era. E aí eu olhei e desisti. Eu falei, cara, não, não vou. Eu percebi que era homem. Eu tô um branco. Essas mulheres vão me comer. Aí eu arreguei. Então, agora a gente vai fazer um trote. Que trote que é? Vai, vamos ligar pro youtuber, brother seu. Alô? Kéfera? Eu. Oi, Kéfera. É o Chris, tá dormindo? Não, tô só limpada no mal. Ah, entendi. Deixa eu te falar. Eu achei legal te falar, porque eu achei meio estranho. Sua mãe, querida Zeiva, tava me chamando no Face aqui, veio com um papo estranho e tal. Eu achei que ela tava meio que dando em cima de mim. Eu achei legal te contar. Ah, mas foda do trote. Não. Ah, Kéfera, eu tô tão ruim do trote assim. Tá péssimo, você não conseguiu me enganar 1%. A menor chance, a menor chance. Pô, Kéfera, a ideia foi minha, velho. Senhor. Beijo. Vai melhorar. Vamos tentar de novo, mais um trote com alguém. Maísa. Vai, Maísa, pô. Alô? Maísita? Maísita. Tudo bom, Maísa? Que bom, gente. Obrigada. Que bom, né? Play *** pra gente. Deixa eu te falar, Maísa. Você tá com 13, não tá? Tô. Quando você tiver 17, eu vou ter 20 e pouquinhos. A gente poderia, né, ter uma relação sólida, talvez. Tô. Oi, galera do YouTube, aqui é a Maísa. Ma, 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 ma. Eu tô mal, hein? Você é muito mal, bro, você não consegue. Eu não tô mesmo. Tô, eu tô fazendo um presente pra você aqui, um tricô pra você, um cachecol. Pro inverno quando chegar. Sério? É, vou te dar de presente, vermelho, a cor da paixão pra mim. Tá bom, eu quero mandar um mês tomar com o Luxem. Um beijo pra você também, Maizinha, minha filha. E aí, como é que tá o cachecol. Pronto, cara, último ponto aqui. Vou dar pra Maísa. Terminou? Aí, ó. Caraca, o cara é ligeiro, bro. O tamanho do cachecol. Ah, quando o amor move, né? Ó, vamos parar aqui. E... Vai ser engolido. A gente tá finalizando. Olha, isso aqui tudo é pra você, bro. Não, não é isso. Não, cuidado, você vai morrer, hein? Cheguei. Tudo bom? Tudo bom? É, sério mesmo, apanado, é, já. É, é. O que você vai entrar aí, bro? É muita loucura, bro. Bizarro, bro. Vou descer aqui, ó. Vou descer aqui. Loucura isso, velho. Pô, Cristo, muito fera dar esse rolê com você. Valeu, cara. Foi um prazer. Prazerzaço. E esse aqui, direto pra Maísa, né? Tá, a gente manda, cara. Pode deixar. Fui ligeiro, ó. Preste mais tempo pra fazer um maior, um casaco. Maraca. Falou, Márcio, valeu. Valeu. É nóis, CQC, tamo junto.